E aí, tudo bem com você? Bem-vindo a mais um vídeo, como eu disse, agora é de sábado, vou postar vídeo também, então fique atento, beleza? Já sabe, vem aqui todo sábado, 10 horas também, vai rolar vídeo, tá bom? Não sei exatamente ainda do que vai ser, mas vai ser coisas relacionadas ao game, então, creio que você vai custir. Agora é o seguinte, me fala uma coisa e sinceramente escreve aqui embaixo se você já fez isso. Se você não fez, eu te pego na mentira, então, já sabe a verdade, você já deu rage em algum game, mano? Qualquer um, qualquer um, comenta aqui que eu quero saber qual foi o game que você deu rage. Se você quiser, pode contar uma historinha aqui, mano, que eu vou dar uma verificada e vou curtir lá, beleza? Então, mano, me conta. Agora, a gente vai assistir 8 minutos de vídeo de rage em jogos, mano, e eu vou ser bem sincero, já dei, mas eu nunca fui de quebrar nada, tá ligado? E pelo que eu vi aqui, a gente vai ver pessoas quebrando umas paradas. Então, mano, vamos lá assistir rapidão que eu tô curioso e eu garanto que eu acho que você também deve estar. Então, vamos lá. Vamos lá agora aqui, ó, tá em gris, tá em gris, mas não tem problema, porque a gente vai ver a imagem e não vai saber o que o cara tá falando mesmo. Se eu souber, eu sei lá, eu falo, mas eu acho que não vou saber, mano, porque eu não gosto de inglês, né? Inglês não tá no nosso vocabulário. Link na descrição, se quiser assistir lá depois, vai lá, fortalece o canalzão aí, tamo junto e é nozes, bora. Vamos, o cara jogando Fortnite, o cara tá como, quase caiu. Nossa, o maluco manja, hein, mano? Nossa, mano, ele detonou o setup, velho, como assim? Setup não, o teclado. Agora bate o arrependimento, tipo, pô, mano, será que tá funcionando ainda essa parada? Mano, é fogo, velho, às vezes a gente age por impulso, né? Ó lá, ó o mano, ó, na movimentação. Caraca, mano, ó esse setupzão, é top, hein? Nossa, o cara... Arrancou todas as teclas do bagulho, mano. Que cara doido, bicho, na moral, tem que ser doidão, mano, não tem coragem de destroy, não. Ó lá, ó lá. Mano, você viu o que ele fez? Mano, você viu o que ele fez? Ele catou o teclado e... Tá ligado? Que que será que ele deu um soco? Mano, não me diga que foi o monitor, velho. Ele não deu um soco no monitor. Ele não deu um soco no monitor. Ele não deu. Ah, não, deve ter sido no monitor, não, não é possível. Nossa. Ó os botão voando, ó os botão voando. Ó os botão voando. Meu amigo. Mano, ninguém fica... Mano, ninguém fica bravo no... No Rocket, velho. Ninguém, não tem como, mano. Na moral. Ué? Por que que ele ficou bravo, velho? É Rocket League. Quem fica... Mano, quem fica bravo no Rocket League, velho? Ah, não. Isso dá muito... Ó, mano. Isso é sério. Isso tá raiva. Mano, não tem ninguém, tá ligado? Aí você resolve carregar, aparece o cara. Nossa, mano. Isso é fogo, mano. Isso é embaçado. Vamos ver aqui o que que ele fez, porque eu até... Mano, na hora... Ó, ele foi carregar, mano. Morreu, velho. Ah, foi só um soquinho só, mas deve tá doendo a mão do bichão. Ah, e a vontade de chorar. Pelo menos ele não quebrou nada, né? Calma, velho. Mano, gringo. Acho que é porque as peças, elas são baratas, tá ligado? Porque brasileiro, mano, na moral, é muito difícil, mano. Brasileiro quebrar uma parada. Nossa, nossa, nossa. Mano, olha esse... Olha o naipe desse cara, velho. Mano, que isso, velho? Por que isso? Não, mano. Cadê o cara? Cadê o cara? Não! Ah, mano, mas peraí. Não tem como, né? Por que, velho? Mano, meu headset é com fio. Se eu fizer isso aí, eu levo tudo que tiver aqui, mano. Não posso fazer isso, na moral. Será que a mesa treme mesmo, mano? Tipo, velho, eu vejo os caras, tá ligado? Derrubei minha lente, desliguei as LEDs. Putz, calma aí, eu já volto, rapaziada. Tá vendo que é um jogo sem nexo? O cara tá... Mano, por... Por que, velho? Por que? Mano, o teclado não tem culpa, velho. Eu não entendo isso. Por que, mano? Por que que eu quebraria o meu teclado, tá ligado? Mano, não tem sentido, velho. Eu acho que o jogo FPS é sim. Tem horas que dá muita raiva. Mas, cara, não... Olha, vai que... Mano, que estranho. O cara colocou toalha no microfone. LOL. Não, LOL. LOL é uma parada estressante. LOL. LOL é muito estressante. Eu nunca joguei LOL. Não é acontecendo. Não entendi nada. Não, o PUBG é sinistro. O PUBG é... Ele leva... Você leva pro coração mesmo, tá ligado? Por que que ele pulou e foi sem querer? Aí sim, velho. Ah, ia dar um odd. Putz, aí dava raiva, mano. Não, aí dá raiva. Não, é sério. Isso... Olha lá, ele apertou o espaço, mano. Putz, grilo, mano. Aí dá raiva. Mano, mas... Às vezes eu vou digitar e meu teclado aperta duas vezes o mesmo bagulho e eu já fico um pouco bravo. Mas, mano, também eu não regaço o teclado da dó, tá ligado? Ele tava no lobby, velho. Engraçado. Headset ninguém quebra, né, mano? Tipo, eu não tô ouvindo. Olha lá, o cara tá no soco no microfone. Ai, não tá me ouvindo, velho. Essa foi melhor, tá ligado? Olha lá, o cara teclando, ó. Pera aí. Ele tava jogando a mesa digitalizadora? Oh, no campeonato. Caramba, velho. Devia tá muito piliado. Isso é aquele joguinho tipo Mario? É, né? Estreço. Ah, não, cara. Não, não, não. Eu acho que encerra na hora a gameplay, né? Não tem o que fazer, já era. Quebrou. Já tá falando bolão, já. Tá putz da vida. Esse literalmente foi só um... Ih, já era. O teclado já voou todas as teclas, mano. Nossa, que susto. Eu vi o bagulho ali, eu pensei que no canto, eu pensei que tava fumaçando, mano. Mas não, não tava fumaçando, não. Dói mais a mão, velho. Dói mais a mão do que o bolso. É perigoso até o cara se machucar feio. Não, só se liga. Não, não, para. Não, para. Por que, velho? Ele pegou a câmera. Mano, ele abriu a porta e pegou a câmera. Olha lá, não tá defendendo agora. Ele vai ficar bravo. Não, tá defendendo. Juro que às vezes eu não entendo isso, tá ligado? Eu juro, juro, juro. Eu tento entender. Eu sei. Tem jogo que, velho, você vai fazer um bagulho, você aperta o botão e aí ele buga. Sim, acontece. Mas, sei lá, mano. Você pegar um bagulho aqui é tão caro, né, mano? Para você pegar e zoar assim à toa. Eu não consigo não, velho. Tipo, vai, pega um teclado, 300 conto. Mano, eu bati aqui zoando. Minha lente caiu. Minha lente barata. Eu já fiquei... Oh, meu Deus, meu coração. Não faz isso comigo, não. Por favor, não me abandona. Bom, então é isso, mano. Link na descrição do canalzinho aí do Mano. Vai lá. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já aí, ó. Um rei pra você assistir, né? Vamos assistir junto lá mais alguns vídeos. Quem sabe? Comenta aí o que você achou, mano, ó. Likezão maroto pra fortalecer. Se inscreve se você gostou. É nóis. E até o próximo vídeo, hein? Tchau, tchau. Ó, terça tem mais. 10 horas da manhã. Tchau, tchau.